Pode crer, pode crer, pode perceber Os M.T. não pagam é, somos criados a CDT Pode crer, pode crer, pode perceber Os M.T. não pagam é, somos criados a CDT Quem não conhece a cidade de Deus, um pouquinho vai conhecer É só prender atenção, chique tempo, canta pra vocês Cara tem 13 e o 15, e também tem o AP Essas são as quatro partes, principais da CDT Com o seu nome abençoado, tem muito trabalhador Humildade e disciplina, nós somos filhos do Senhor Não vou dizer que somos santos, e perguntar quem nunca pegou Atire a primeira pedra, ou se calhe por favor A nossa guerra é pela paz, justiça e liberdade Pregoceito racial, que ainda existe em toda parte Não somos os donos do mundo, nós somos os filhos do dono Na trajetória da vida, nós seguimos e escutamos A liberdade de expressão, é o que nos fortalece Somos aqui da CDT, e vê se você não esquece Pode crer, pode crer, pode crer, pode perceber Os M.T. não pagam é, somos criados a CDT Pode crer, pode crer, pode crer, pode perceber Os M.T. não pagam é, somos criados a CDT Não somos mais do que ninguém, nem vamos nos diminuir Só só vamos dividirmos, humildade é isso aê Não somos mais do que ninguém, nem vamos nos diminuir Só só vamos dividirmos, humildade é isso aê Pode crer, pode crer, pode perceber Os M.T. não pagam é, somos criados a CDT Só pode crer, pode crer, pode perceber Os M.T. não pagam é, somos criados a CDT Os M.T. não pagam é, somos criados a CDT Pode crer